O Maicon tá de volta ao Corinthians pra jogar com os ídolos. Ter Paulinho, Renato Augusto, William, já tinham convido com o Castro, Fagner, jogadores de seleção brasileira, Copa do Mundo, e eu sei que vai me acrescentar muito. Aos 24 anos, o volante pode ser exatamente a peça que o Vitor Pereira precisava pra dar fôlego ao time. E se o Maicon jogar na posição do Renato Augusto, vai bem. Na posição do Paulinho, pode ir bem. Na posição do Duqueiroz, vai bem. Então, você passa a ter mais condição de rodar um elenco muito talentoso, mas que tá sofrendo muito com o desgaste. Criado na base do timão, o Maicon mostrou desde cedo que pode ser decisivo. Já fez gol de título de Copinha. E no profissional, consagrou conquista de Paulistão na casa do rival. Mas não tem jeito. O momento mais marcante do Maicon pelo Corinthians foi o dia em que ele foi confundido com outro volante. A confusão foi tão grande que terminou com a expulsão do jogador errado na partida. O Maicon fez falta no Keno, mas o árbitro achou que fosse o Gabriel no lance e deu vermelho pra ele. Vale lembrar, isso foi em 2017, quando não tinha o VAR pra arrumar essa bagunça. O Corinthians fez piada com isso lá na época. Gabriel e Maicon entraram um com a máscara do outro para a entrevista coletiva dessa quinta-feira. O Maicon volta com o status de jogador que faltava pro Corinthians. Mas pelo menos por enquanto, a gente ainda vai ter que recorrer ao nosso arquivo pra ver o cara dentro de campo. Gol do Corinthians!